Já estou uniformizado Com a bandeira do meu lado O meu time vai jogar Hoje é dia de conquista De federação paulista A vitória está no ar Somos uma só família Dividindo alegria Com amor no coração Jogadores são magia Porque a bola é energia Futebol é emoção Eu vou te abraçar Vou te abraçar Eu vou te beijar também Te beijar Na hora do gol A vida é um show Tá lindo, tá tudo bem Estou tão feliz Estou feliz Meu time é meu amor Eu vou levantar A taça pro ar Meu time é campeão Já estou uniformizado Com a bandeira do meu lado O meu time vai jogar Hoje é dia de conquista Hoje é dia de conquista De federação paulista A vitória está no ar Somos uma só família Dividindo alegria Dividindo alegria Com amor no coração Jogadores são magia Porque a bola é energia Futebol é emoção Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Eu vou te beijar Eu vou te beijar Eu vou te beijar Na hora do gol A vida é um show Tá lindo, tá tudo bem Estou tão feliz Estou feliz Meu time é meu amor Eu vou levantar A taça pro ar Meu time é campeão Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Eu vou te beijar Eu vou te beijar Eu vou te beijar Na hora do gol A vida é um show Tá lindo, tá tudo bem Estou tão feliz Estou tão feliz Meu time é meu amor Meu time é meu amor Eu vou levantar A taça pro ar Meu time é campeão Meu time é campeão Amém.